E aí, Júnior, ele nunca o quê? O cara nunca perdeu, no meu aniversário ele perde. O que é quem? O Anderson Silva? Você tá chorando com o Anderson Silva? Eu acompanho o cara desde o começo do aniversário, ele perde. Ué, meu filho, mas todo mundo perde. De quem que você gosta? De quem que você gosta? Do Anderson. Olha aqui, aqui na câmera, de quem que você gosta? O programa dele vale 10 mil. Ei! Júnior! Tu tá chorando com a de quê? Fala, porra! Tá chorando com a de quê? Eu acompanho o cara desde o começo do aniversário, todo mundo aqui, mãe. Ele perde a luta. Mas todo mundo perde, meu filho. A vida não é só de ganhos. Nossa, eu gosto muito de luta. Então rasga a tua roupa da luta. Eu gosto. Você gosta, então você vai fazer o melhor. Vai rasgar as tuas roupas de luta? Vai deixar de lutar? Não. Vai fazer o quê? Vai fazer o melhor do que ele fez hoje, não vai? Porque você gosta, não é? O que você vai fazer agora? Você de raiva, toda vez que tiver campeonato, você vai bater com raiva pra quê? Ganhar, não é? Fala! É, mãe. Então olha. Olha pra mim. Você promete pra gente? O cara sabe por que ele perdeu no meu aniversário. Meu filho, por que? Ah, aí você tem que pegar. Calhou de cair no dia do seu aniversário. Ele vai cair, meu irmão, qualquer outro dia. Eu acompanho ele desde o começo, mãe. O Robinho vai botar no Face, hein? Chora não. Vai sim. Vai. Não vai botar no Face? Vou botar no Face. É um sonho, cara. Ele não perdeu. Vai, vai, vai. Amor, amor, não. Ele vai falar, né? Fazer o quê? Ó, olha pra mim. Todo mundo falou que ele ia ganhar, ele perdeu. Todo mundo esperava isso, né? Olha pra mim, Júnior. Chega agora a palhaçada. Acabou? Não? Não. Então tá, tem muito tempo pra gravar aí, Robinho? Tem bastante. Então deixa. Ih, meu Deus. Chora não, cara. Amanhã, quem vai ver esse vídeo? Vou botar no Coisa dele. Não chora não, cara. Olha pra mim, Júnior. Júnior? Júnior. Chora não, cara. Por que não é meu irmão, cara? Por que fica chorando, cara? Um aniversário, caralho, pede? Ô, Júnior. Ô, Júnior. Ela tem uma palavra, na moral. Tá gravando, tudo bem. Pode ser até a minha voz. Olha só, olha pra mim, Júnior. 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 Júnior, levanta a cadeia e se escuta. Olha pra mim. A última palavra, minha. Na moral, porque eu vim pra cá e trouxe os garotos. E antes de mim também veio minha esposa, que é a sua mãe. Na moral, a última palavra. Minha calça tá ali no sofá. Para de chorar agora. Eu não tô mandando, não, mano. Na moral, eu tô pedindo com todo carinho. Com todo carinho. Numa boa. Senão a gente vai embora. Porque a sua avó tá lá em cima e a gente tá aqui. Ó. Aqui. Dá pra gente pegar nosso ônibus. Daí, dá pra as duas. Adulto, passa o ônibus. Eu posso pagar cinco, dez reais. Frescão. Vai me deixar no vaso. E o Robinho também vai embora junto pra gente. Não vai rolar. Se o Robinho não tiver dinheiro, eu paro. Ó. Eu vou te... Nunca falei sério com você, na moral. Assim. Para agora. Chega. Me levanta. Aí eu vou abrir a porta. A gente vai lá pra fora. Vamos continuar tomando sua cervejinha igual a gente tá tomando na moral. A gente vai sentar ali e vai conversar. Pô, Robinho, Robinho. Sabe por quê? Nem quer te beber cerveja. Ele tá bebendo porque é seu aniversário hoje. Se você não considera mesmo. Se você não considera mesmo. Sua mãe já falou isso várias vezes. Mas eu tô falando. E ela me respeita porque eu sou esposo dela. Se você continuar sentado aí porque eu vou abrir a porta e a gente vai sair. Eu, Cris e o Robinho. Se você continuar com esse choro, eu tô botando minha calça, meu sapato, eu tô indo embora. Pronto.